E lamentavelmente o Brasil recebe com tristeza a confirmação da perda gente de mais uma querida que acabou perdendo a vida após vários tiros. Essa triste notícia foi anunciada pela jornalista Ana Paula Araújo ao vivo na Globo, confirmando notícia que já vem gerando grande revolta e também comoção em instantes todos os detalhes dessa notícia que entristece a bala. Trago também informações que envolvem a cantora Simone, que acabou recebendo agora o resultado do exame que realizou para saber se de fato estaria ou não curada totalmente da doença. Um câncer de intestino que lhe foi acometida ainda em 2022 e agora a gente chega a notícia que vem repercutindo nessas últimas horas em vários portais de comunicação por todo o nosso país. E ainda a pessoal polêmica que envolve mais uma vez o jogador de futebol Neymar Júnior. Já perguntando para você Neymar Júnior, é ou não é um dos maiores jogadores de futebol do Brasil? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Tudo isso e muito mais você confere agora. Mas antes de eu te contar todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando, só vou pedir para você se for novo por aqui, já aproveita, inscreva-se em nosso canal e nos dê aquela força clicando no like. E também já aproveita, ativa o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos. E vamos às notícias logo após a vinheta. Pois bem pessoal, vamos iniciar trazendo informações que envolvem o jogador de futebol Neymar Júnior. Que como todo mundo sabe, vira e mexe né, acaba se envolvendo direta ou indiretamente em algum tipo de polêmica. E dessa vez pessoal, não foi diferente? As informações foram divulgadas por meio do portal de notícias Revista Quem, trazendo detalhes dessa notícia que já vem aí se espalhando na internet. E dividindo opiniões dos internautas que se manifestam né, deixando aí suas opiniões. Vale ressaltar pessoal, que a atriz e apresentadora Mônica Iosi, artista, ganhou notoriedade ao integrar o elenco do humorístico CQC em 2009. Atuando como repórter, passando né, pela TV Globo, estreando um quadro de humor no BBB. Seguindo depois carreiras em novelas como Alto Astral, A Dona do Pedaço, entre outras produções. Todavia gente, ela agora né, tá enfrentando uma batalha contra a dengue e repousando em sua cama. No entanto, mesmo acamada, mesmo assim ela resolveu se manifestar e detonar gente, o jogador de futebol Neymar Júnior. Vale ressaltar que o estopim foi a condenação do jogador Daniel Alves. Que recebeu né, uma sentença de 4 anos e meio de prisão. E aí gente, Mônica não se calou diante da situação e acabou criticando Neymar Júnior. Que se uniu a familiares pra realizar uma doação generosa de 150 mil euros. Cerca né pessoal, de 806 mil reais. Pra que a quantia fosse entregue à vítima. Independentemente do resultado do processo. E essa atitude né, acabou servindo como uma espécie de atenuante. Reduzindo a pena de Daniel Alves. Mesmo doente, Mônica resolveu se manifestar sobre o assunto. Olha só o que ela disse em um trecho, abre aspas. Estou aqui proferindo essas palavras diretamente da minha cama. Até mesmo, apliquei um filtro em meu rosto, pois a enfermidade me deixou debilitada. A dengue é algo extremamente desgastante. Apenas aqueles que já enfrentaram podem compreender. Contudo, senti-me obrigada a reunir minhas forças pra gravar este vídeo. Pois não posso ignorar mais uma condenação pra gravar este vídeo. Preciso abordar a condenação de Daniel e denunciar o quão repugnante é essa irmandade masculina. Veja bem, o sujeito poderia ter recebido uma sentença de 12 anos. Mas na realidade acabou com apenas 4 e talvez possa até sair em liberdade condicional. Por quê? Porque seu grande parceiro, também jogador de futebol Neymar, resolveu doar quase 800 mil pra auxiliá-lo a pagar uma multa. É repugnante, é triste, mas infelizmente já era de se esperar. De certa forma, a justiça está sendo feita. Falou Mônica, né gente? Destacando que é revoltante o fato de alguém desembolsar um valor tão alto pra livrar da prisão um amigo que cometeu um ato tão repulsivo. Ela ainda afirmou que isso seria inaceitável. Mas e você, o que achou da atitude de Neymar Jr.? Concorda com a atriz? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E olha só gente, vamos trazer agora essas informações rapidinhas que envolvem a cantora Simone. Como todo o Brasil sabe, infelizmente foi diagnosticada ainda com câncer no intestino em agosto de 2022. E desde então, travou uma difícil batalha pela vida em busca da sua total cura. Passando inclusive por sessões pesadas de quimioterapia. A artista se mostrou uma guerreira. Passando aí claro por momentos pra lá de complicados em sua vida. E após o difícil tratamento com a quimioterapia, ela também passou a fazer o tratamento com a imunoterapia. Ela inclusive ainda no fim de 2023 precisou interromper esse tratamento devido a uma toxicidade descoberta nos seus fins. Porém pessoal, nessa semana a artista resolveu mais uma vez se manifestar por meio das redes sociais. Dizendo que nesta semana seria uma semana de bastante agonia e também de medo. Já que realizaria uma bateria de exames e os médicos analisariam se a doença teria retornado ou não. Aos 47 anos, a famosa utilizou as suas redes sociais e atualizou seus seguidores sobre o tratamento. Ela surgiu mais uma vez com um dos seus médicos, Dr. Sérgio Araújo. E falou sobre sua situação, olha só o que ela disse, abre aspas. Esse é o Dr. Sérgio Araújo, um dos mais competentes como médico coloproctologista. Fora o ser humano maravilhoso que é, hoje foi a primeira vez que ouvi sorrir. Hoje ele disse, parabéns você não tem nada? Eu saí do consultório, entrei no carro e chorei feito criança, não foi fácil? E sei que ainda tem um caminho pela frente. Deus, obrigada, obrigada a todos vocês que de alguma forma pediram pela minha saúde. Agora é só acompanhar, continuar a imunoterapia e fazer tudo certinho. Porque meu caso de verdade foi um milagre. Sabe o que eu queria agora? Sair gritando, pulando. Eu sou só gratidão. Falou ela, né? Explicando que graças a Deus, os exames, gente, constatou que ela não tem mais nada. E a última notícia que chega, gente, é muito triste. Vem sendo divulgada em principais portais de comunicação por todo o nosso país. Trazendo uma notícia muito triste. Informação, inclusive, confirmada pela Globo ao vivo por meio da apresentadora e jornalista Ana Paula Araújo. Que acabou trazendo mais detalhes dessa notícia. Que entristece, revolta e abala. Infelizmente, Ana Paula Araújo confirmou que mais uma querida acabou perdendo a sua vida de maneira inesperada. Após ter sido atingida por dois disparos. Sendo um na cabeça e o outro nas costas. Ela confirmou, gente, que infelizmente acabou falecendo. A pastora evangélica Marta Gomes, que foi morta por bala perdida. A pastora morreu ao ser atingida por bala perdida na Gardênia Azul, na zona oeste do Rio. Marta, de 44 anos, estava voltando de um mercado quando foi atingida na porta de sua casa. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.